E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar cash no joguinho. Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto. Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. 30 cara, fi, andando junto, tudo com a mesma skin, pra fazer a nuque junto, véi. Ah, de parceria, né? É, essa putaria mesmo. Uma hora tá aqui um ataca-é, foi assim, derrubou uns quartos, assim, ó. O trem tava nem essa pegada, véi. É. Vai, fizeram a nuque, não? Ela tá fazendo muito isso aí, mesmo, véi. Fizeram. Fizeram com os amigos pra poder fazer nuque. Pior que fizeram, véi. Os caras pagam, né, véi? Os caras pagam pra ganhar skinzinha. Já tô já, Rafa, mas o estúdio ainda não. Na moral, ô Barba, a época do chinês no PUBG era foda, véi. Todo mundo tem camisa vermelha. Se foder... Pera, pô. Só chinês. O cara começava a ser bonito por causa dessa porra? Vou pegar uma aguinha ali enquanto é isso aí, hein. Ling, ling. Pera aí. Lembra não, Binho? O cara começava a ser bonito, pô. Por causa da camisa? Não, porque tava todo mundo jogando... Fazendo time, pô. Ah, pô. Só chinês, véi. De pra cima dos caras. Pra sua alegria, vamos colocar ajuste e brilho no estafido. Mas não sabe quando. Não, pega que fim, né? Porque, pô, o cara que joga aquele jogo... Ficou bem. Vamos colocar ou... Vamos colocar. A comunidade vai colocar. Tô ligado, Matos. A gente tá sem jogar COD, viado. Ou não, ou... O catunacho. Da araquinha, não. A galera passa um ano pedindo COD. Não tá no COD da galera. Não acredita. Tô comendo a tripinha aqui que tá deliciosa. Só falta um limãozinho. Tô comendo a tripinha. E aí, Marcel? Vale. Tá bom. E aí, Antônio? Joel? Não. Finalmente, o quê? Não, tamo esperando, né, James? Depende só de mim, não. Depende de diversas pessoas aí logarem e conectarem. Aquecem quanto puder. Seremos mobilizados em breve. Oh! Oi! Oh! Não, não tô falando com vocês, não. Peraí, vazou. Desculpe. Tô bem. Inimigo descendo na área. Joga o seu. Tô bem afiado pro jogo. Tô bem. Tô. Rapaz, não sei não, Valestor. Só vou conseguir isso aí. Meu amigo. Ô, Delfino. Ali, o Midas, quando ele quer ser amigo, ele é muito amigo. Mas tem hora que quando ele casca com o cara, velho. No momento, tá com a rápida perto de mim, o Midas, velho. Cadê? Será, Barba? Zabou! Eu marquei lá. E aí, ali é nosso. Oh! Oh! Vai ver aí. O lugar vai ficar do ranqueado, né? Zabou! Não vem, não, Olíma. Não vem, não. O que é que não vem? O Ark 1.5 amanhã. Ou mês que vem. Vem, gente. Quem? Não vai vir, não, velho. Vai lançar, não. O quê, velho? O Ark 1.5. Caraca, que dois grande é desse? É, o Ark 2 é o Ark 2, velho. É, o Ark 2 é o Ark 2, velho. Carcada aí, Fábio. Bante inimigo na área. Eu fui porque eu... Ficar batando armada, não. Tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Fiquem alertas. É para o Royal, né? É para o Royal. Morreu, acabou! Belém, morreu, acabou, né? Está aqui embaixo de mim, viu, Fábio? Embaixo de mim tem um cara aqui, um ladrão aqui, amarelo. O que é ele? Aí, ele aí, ó, na Assembly. Assembly. Aí, ó, marcada aí em cima de você. Na Assembly. O inimigo está fazendo reconhecimento na A.O. Se abaixa ou vai... Batou ele. Batou ele. Se abaixa aí, se abaixa aí. Oi, não, eu estou não, né? Oi! Pegou eu, pegou eu. Vamos dar as matas. Inimigos detectados. Locais marcados. Ah. Olha o cara aqui, ó, dentro do aguacelho, aqui, ó. Vamos pegá-lo. Do ladinho, hein? Bora. Bora! Como é? Aqui, ó, dentro do aguacelho, aqui. Ele vai lá naquela loja, lá, comprar os amigos. Olha lá, ele lá, ó. Quebrei ali, ó. Só um tiro, um tiro nele. Um tiro nele. Passar, mas game é ruim, viu? Aí, mano, vamos lá, entendeu? Comprou, ele comprou aqui. Vamos lá. Não, meu Deus, não, não. Cadê ele? Boa vitória de merendar, cara. Porra, começo com a Jim Merenda. Corta! Tá de mim, zampa! Tá de mim, zampa! Tá de mim, zampa! Aiii! Tá de mim, zampa! Aiii! Em cima do barco! Eita, lá em cima do barco mesmo, né, velho? Bicho, tá numa loucura de atirar nas pessoas. Eu nunca nem vi. Vamos comprar nosso loadout aqui mesmo. Foda-se essa porra aí, velho. Oi. Só pra avisar que ele tá de sacanagem mesmo. Tá! Você não tá vendo na tela, ele tá de sacanagem. Ele parou no meio da ponte, comeu, olhou pra um lado, pro outro, botou o sniper dentro da água e se jogou da ponte. Ele tá zoando vocês. Só pra... Tá! Vai ver se ele faz isso no Baldur's Gate, velho. Não, não faz. Ele me mandou mensagem, inclusive, falando sobre isso. Vem, compra o negócio da mão aqui, calma aí. Vem, compra o trem aí, velho. Compra o troço aí, vai ficar só de merendeira. Tá aí o dinheiro aí, vem. Compra o trem aí, velho. Boa tarde, James. Boa noite, velho. Eu peguei um pedaço grande pra caralho de tripa, ele não tava tão crocante. Tava foda dele. Tá vendo? Olha que cê, tá? Olha que cê, tá? Olha que cê, tá? Olha que cê, tá? Uhul! Pra cê ver que não tá bom, cê, Zanf. Pra cê ver que não tá bom, cê, Zanf. Fala aí, velho. Caralho, velho. Tava aqui, meu amigo. Perdei... Perdei esse crocante. Beleza, pô. Ele tá... Tá ligado? Meio... Eu tô indo embora nadando aqui, velho. Meio borrachudo, meio saigado. Tô com tudo, tô com tudo. Vai, basta, 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 você tá doido. Sempre plaga. Ai... Zanf, marca o demorrinho. Caralho, nem... Man, sub-tember e o cara não dá sub, velho. Mete uma dessa, sabe? Zanf, sabe qual é o seu problema? É que você tá com assíndrome de um profissional. Olha aqui, ó! Eu acho que tudo é... Tudo é ghost e não sei o quê. Tá aqui, Fábio. Tá aqui. Fábio, aí não sai, não. Vem, Zanf, Senegal. Não, cala a boca, cala a boca, Vito. O cara me atirou por dentro da parede, velho. Ou ele é hack ou ele tava me vendo. Cara, o cara tá aqui fugindo da água mesmo, filho da puta, velho. Cadê, velho? Tá tanto que a barba, mas fugindo da água. Virou peixe. Mas não precisa de placa, velho. Vambora disso aqui. Bora, bora. Ele tá na água, Zanf. Olha os caras aí. Vazou o quê? O que que vazou? Caramba, não... Menina! Jesus Cristo, velho! Tem que crucificar, porque no tiro ele não morre. Caralho, essa foi foda, velho. Mentir, não. Ô, porra! Essa foi foda. Porra aí, é. Me dê um martelo e um prego aí. Cadê aquela arma de prego do ozônio em um? Pra ver se resolve. Aham, é sempre isso, né, Vito? Impressionante. Vito, acaba sendo a canção nova também agora. Ô, Zanf, o cara era da cor do ambiente, Zanf. E tava difícil de enxergar o cara, velho. Essas isquinhas aí. Mas era a cor do ambiente, Vito. É, não vamos mexer. A cor do ambiente era meio penumbrada, né, amigo? Ah, não, beleza. Entendeu? Tava uma penumbra ali. Tá ligado? A meia luz. Que é o... Eita porra, Zanf. Boa! Meia luz, que é o momento propício pro cara fazer um amor. Tava tipo isso, só que mais escuro. Boa noite. Oi. Boa noite. Pato! Dá pra comprar o CMzinho aí, ó. Viaja, porra. Comprar o CMzinho, viu? Vê se... Inimigo descendo na O. Olho no céu, ó. Abacate, placas, Zanf. Ô, Zanf. Tem um negócio aqui. Pega as armas do cara aí, ó. Pega as armas do cara, pega as minhas. Não trabalha pra fazer esse loadout, hein? Olho! Atrás, atrás, atrás. Em cima aí embaixo, velho. Que não veio. O cachorro lá, tio. Não, 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 não. Marca, 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 marca. Não sei, eu não sei. Daqui lado ali, velho. Acho que foi em cima da toa ali, será? Não, não tô vendo. É, lá em cima, ó. Lá no T-Gletal, só. É, lá mesmo, lá mesmo. Tá atrás, no posto de gasolina também, ó. Ó, cachorro! Cachorro? Porra! Olha o cachorro! Cachorro! É o cachorro, meu cachorro, meu cachorro. É o cachorro, velho. Ô, Vítio, você não ganhou o Black Cell também, lá, de presente do amigo? É, é esse, beijão. Você que deu pra mim, velho. Black Cell, passa, animal. Eu sei dessas porra, meu irmão. Só recebi o código. Você que deu de presente, cara. Você que deu de presente. Certo, mas quer que tenha ele, cachorro? E o cachorro, lá tem o cachorro. E grita quando os caras chegam perto. Os caras olham pra você, o cachorro faz... Tá ali, Ana Maria Braga, tá lá em cima. Olha aí, tem um cachorro segurando aqui, a merda, a mesquinha. Olha o tiro. Bota isso aí. O cara acertar um tiro lindo desse. Cadê o cachorro aqui atrás de mim, tá ligado? Boa! Cadê o cachorro? Tá, minha cintura aqui, pô. Vindo pra lá. Ó, vem aqui, time. Aqui, ó. Vitor, os caras estão aqui na frente, Vitor. Vem com nós. Ó o cachorro, cachorro, cachorro. Hum, cachorrada é foda. Tô ouvindo o cachorro. Ó o cachorro lá dentro aqui. O cara tá aqui, ó. Ele tá perigoso ali, ó. Ana Maria Braga ataca perto, hein. Tá aqui dentro do Onza, aqui ó. Dentro do Onza, ó. Tá dentro do Onza, hein. Entendeu? Ana Maria Braga horrorosa ali. Vamos lá, Nel. Vamos lá. Aqui, gente. Pulou aqui, ó. De maluco aqui dentro d'água. Aqui, ó. Tu jogou o Molotov dentro d'água. Eu achei que eu tinha sem tex. Não, tá aqui. Não liguei não, Zan. Se bora, velho. Tem um doido aqui. E a Ana Maria Braga tá dentro d'água. Ela vai ter que sair de lá, Zan. Ela tá dentro d'água. Ela não tá na torre. Ela tá na água aqui, ó. Então deixa ela dentro d'água. Ela não é um sapo. Pra ficar o tempo todinho. É o que? É um anfibio, é? Ela tá aí, velho. Ela tá aí no aguaceiro aí. Vai brincando. Não tá com o caralho que tá na água, não, Zan. Se tá na água, ela é um anfibio pra caralho. Aí. Ó aqui, Zan. Nossa. Tá em cima, né? Aqui que tá comigo, comigo. Tem um cara ali no... Em cima aqui, Edu. Em cima desse prédio aqui, velho. Não, embaixo. Aqui no chão, pô. Não, aqui. Aí, ó. Eu errei todos os tiros, ó. Tem um cara aí no meu corpo, ó. Morri pra caralho. Cadê os caras? É. Eu tô achando que esse negócio de jogo de tiro, de muita gente, os caras que pula, que rodam, não é pra mim mais não. Eu tenho que me aposentar. Você tá velho, não tem reflexão. Ô, Fábio, você tá ligado que... Caralho, Binho. Ô, Binho. Ô, Fábio. Oi. Tu queria sediar o cara? Quase isso. Duríssima, Ana Maria Braga. Sei lá, fez uma torta de dureza, né? Porque não morre. Caralho, o Binho derrubou o cara com munição e foi lá tocar nele. Eu vou apalpar o meu inimigo. O modo de tiro não morre. Fiquei sabendo que a sua cachumba desceu pro ovo. A faca, aí veio que não tinha faca, eu fiquei puro. E pé de faca, Fábio. Oxe. É, dá, é tiro. Hum, é verdade. Você não tá errado, não. Você tá no Coliseu, é? Então, Fábio, é daquele jeitão, né? Hum, hum. O time depende de você, Fábio. Eu consegui sair até não trazer um, né? Não, dá. E aí, traz um, já traz outro. Caralho, é o Manuso. Aí, o Zapa tem 3 mil? É. Aquele dia foi foda, velho. O Fábio manja a rula foi foda. Rapaz, tem hora que ele foi até lá no carro, ficou olhando o pau do bicho, velho. Aí ficou manjando, morreu pro cara. Morreu manjando. Não gostou não, quando ele disse que ele tava manjando a pica do cara. Aí ficou, né? E aí, esses caras quinta série? Vitor. Oi. Vitor, vamos jogar, vamos jogar. Boa, boa. Não, fica tão feliz de... Caraca, tem ninguém joga mais não, acho que tô liberado. Jogar um código que eu sou ex. Aí você chega aqui e não joga nada, velho. Fala o seguinte, Zafa. Segurei, rapidão. Tá. Poxa, o que vai fazer? Ele é escroto, velho. Ele faz de propósito essa porra, velho. Ele se picou, velho. Ele não tá nem aí mais não, pô. Nossa, foi deletado. Essa daí foi, não vi nem o que aconteceu, Zafa. Eu pontei a arma, mas morri. Pontei, foi mal. E aí, Fábio? Vivo. Ele é otário, velho. Ele é otário pra caralho. Eu perdi pra gente jogar com o Matinho logo aí. Foi! Foi. Tranquilo demais. E aí? Deu bom não, né? Tchau, amigo. Eu tô rico, porra, Tiagão. O que você te fala? Nossa, filho, o cara foi direto no olho, tá ligado? No olho. É, velho. Na moral. Sabe qual de fudência disso aqui, velho? Cadê eu fazer? Tô logo. Fiquei pra relogar, velho. Arrombado. Eu gosto de fuder, Zegui. Eu vi isso aí. O de fuder. O Goku beijando o Pio. Ah, eu vi, viado. No meio da da rolê, velho. O foda é isso aqui, ó. Beijo ao palha. Não, isso aí não. Pico no Nú, velho. Eu tô achando que foi esse cara que o Goku beijou. É. Você não tá ligado, não, né? Que o Fábio virou o Pico no Nú. Que porra é essa, Fábio? É, pô. O Zanfa dizendo não. Olha o Fábio aí. Jogando bem. Parecendo o Pico quando tirou a roupa. Eu achei que ele ia falar quando tirou os pesos, né? Eu falei que era o negócio do peso. O mouse dele, velho. Que ele tinha se libertado. Tipo o Pico. E aí, se libertou dessa marra, pô. O Binho tá nu aí, ó. Bonito. Fica bonito. Fica em dia, hein? Ah, pô. Esse jogo muda a configuração direto, velho. Vai fila da puta, velho. É isso, Pato. Patinho, mas se você quiser agar, você tem que botar. Não, Pato, ó. Eu vou até agradecer. Meio menino aqui, Pato. Meio menino quer o tempo. A gente vai fazer tudo isso em cima dele. É da hora, pô. Poxa, velho. Eu tava trabalhando, né, Bia? É diferente. Caralho, velho. Desculpa isso, cara. Vem, eu vou falar. Falou aí, boa noite. O clima pesou. Não, pois é. Eu vou até agradecer. É uma brincadeira aqui. É uma desempregada aqui. Cara aí, pô. Vai estar buscando aí. Aí você foi baixa, velho, Mario. Aí você foi baixa. Cobrando uma isquinha agora pra amiga por causa do aniversário dela, velho. Alguém mandou mensagem. Meu Deus te ama, velho. Ai, você foi baixa. É baixa. Boa noite. É baixa. Obrigado. Meu Deus te ama e foda-se. Mas a Flon nem quer isso, cara. Deve dar uma coisa que preste. Aqui, ó. Tá cranco. M3 tá melhor pra resurgência. Tá diferente, sabe? Porque o cara morreu com a boca. Os da M3 que eu tô falando aí, tá boa. M3? É. Agora em mira de ferro. Sou eu, mano. Você não tem capacidade não, vi. Tu se inventa não. Você não tem capacidade de jogar com a mira de ferro. Pato, eu jogo videogame, Pato. Joga. Tá bom. Você jogar uma coisa, vi. Joga bem, é outra. Qual que eu não sei lá? Confiram seus equipamentos e armas. Acho que eu tô com a peste latina aqui, ó. Todo mundo fala desse modelo de uma Fire 3, velho. Ah, NW3 vai ser o melhor jogo. E não sei o que. E não sei o que lá, velho. Essa porra vai vir uma desgraça que nem todo outro code, velho. E aí, a galera vai abandonar depois de muito tempo e fala mal pra caralho. Isso aqui me deixa triste, velho. Endereço. Então, é só isso mesmo, pô. Reciclagem, reciclagem. Inimigo descendo na Ró. Agora vai, né? Tem time? Mas por que eu vou largar as neves? Me diga aí, dois motivos. Ah, eu não matei o jogo não essa meta, não. Tá aí, né? Leonor. Não tem motivo por o Vitor largar as neves, não. Vai. O maior motivo do mundo é que eu sou uma pessoa horrorosa, Vitor, de sniper. Se você partir do pressuposto e eu sou horroroso de sniper, na passada eu matei 11, você matei 3. É. Matei 5. Tá. Faz o cálculo aí. Marca aí, marca aí. Eu jogo todo dia, velho. Nem fala. Só jogar, só jogar, só jogar. Não, acabou. Todo dia, eu jogo todo dia. Eu jogo uma vez por semana. É, não. Beleza, estima de Códice, é legal. Eu jogo uma vez, na terça. Ah. Só lá, hein, ó. Eita. Batei o cofre, cofre na cofre. Que marcou o cofre. É uma espécie de cofre, mano. Vamos ali no outro, no número 4. Bota aí dentro ali. É um cofre, velho. Idiota. Entendi, não. Ele é burro, né, velho? É. Tem muita gente lá, hein, velho? Olha, pega essa merda logo. Filho de uma quem, velho. Deixa eu ter reserva. Ó, ó. Muita gente caindo lá em Al Shaddai, viu? Al Shaddai. É uma padaria? Uhum. Lá, ó. Caramba. Tá com medo de soltar ali, velho. Agora tô sem água. Existe 60 espadarias com o nome de Al Shaddai, né? Vai pro chão ou pra baixo d'água pra não ser detectado. Ó, é. Deita no chão aí, hein. Porra, tu mei no cu. Hummm. Deita no chão, hein. Esqueci a todo esse detalhe. E aí, tudo certinho? Esse canal aí. Tá foda. Tem um cara aqui pertinho de nós. Ó, Vinho. Tô sem arra mais nenhum, viu? Eu também tô. Carinha aqui pertinho de nós aqui. Não sei se vocês viram, viu? Pera aí. Ó. Ó, sniper aí, viu? Se quiser, né? Que merda. Pegar, né? É, tem que pegar. Ó, o duvete é. Peguei onde? Peguei onde? Pera o Zan. É, não. Ei, 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 ei. Sem cofre, sem cofre, sem cofre. Beleza. Oi. Tô entendendo vocês não, hein. Vai lá pro rapaz? Eu tô indo aqui nesses caras aqui, oi. Escaras, Zanzanzi. O problema é o armo. É possível não? Tá vendo o mapa não? Tá maluco? Tá drogado? O mapa não tem ninguém não, Zanfa. Ah, não, hein. Tinha, né? Alguns segundos atrás. Tô pronto, porra. E a mãe tá podre, vô. Não, não. Pelo amor de Deus, acorda não, porra. Fala pra aí, Buu. Tá bom. Uhum. 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 Quando vai, vai aproveitar a grana de passagem pra fazer outra coisa, em vez de ir pra aquela porra. Vai, vai. Os senegaleses vão tudo. O Erlinho, o Brúdio, o Cíprio, o Ralo. Então, mas... Eternardo. Mas aí, aquela coisa. Eu sou senegalês? Eita, boa, boa, Vitor. É, necessário, mas valendo. Não, mas assim, o Fábio é senegalês? O Fábio é? É, e aí? Fábio, underline, senegal. Oi. Vai agora e eu tô roubando gente agora. Olha lá, ó. Tô no cofre. Mais um ali. Rapaz, velho, vem pro cofre. No beira d'água. No beira d'água. Cata a peste ali, Zanf, ó. Ó, ó. Ali no beira d'água. Lá na mesquita. Mas então, Vitor. A gente vai na BGS, no... Ó, tem colete aqui, sal, Blackson, viu? Pegaram o barco ali. Barco, barco. Ô, Zanf, você vai ficar 15 dias lá ou 10? É... A gente vai ficar, acho que do dia... Vai ficar do dia 9 ao dia 15. Então, uns 6 dias. Ah, você falou que você ia ficar 15 dias, Vitor. Falou lá na praia. Ó, tá rolando 30 pra ele. 15 dias, aí tem barão demais. Não trabalho, não. Você vai ficar sem caça, né, Zanf? Não. Abaixo. Eu vou levar as coisas. Caralho, você vai levar a BMC pra levar os PC, eu vou levar tudo. É, eu vou sair pra viajar, pô. Os caras tá viajando. Vou levar monitor, levar câmera. Tudo lá. O Air Link vai levar o PC dele pra lá. O laptop também. Soldado inimigo chegando. Eu tirei, se foda. Vamos comprar caixa. Vamos comprar caixa, gente, aqui. Graça é essa. Vamos comprar caixa aqui, pô. Cadê o time? Vai ser negado do coração, é foda. Eita, porra. Alguém tá comprando uma coisa aqui. Ó o dinheiro, ó o dinheiro, ó o dinheiro. Calma, calma, calma. Manda, 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 manda. Meu Deus, velho. Ah, mas me queria que eu já tava fora do range aqui. Ó o dinheiro, ó o dinheiro, ó o dinheiro. Tem cara aqui já, tem cara aqui. Chega, chega. Cadê, velho? Tá caindo, tá caindo. Caindo o quê? Ó, não. PQD, porra. Cadê o dinheiro? Vou prestar. Porra. Vou pra caixa. O cara é o dinheiro, falta... É o dinheiro, toma, toma dinheiro. Ó, ele tá aqui. Tá conseguindo pra ir. É, Vitor. É boludo, é boludo. Olha ele, patrão. Vitor, foi isso aí, jogaram as caixas, Vitor. Vou de a caixa, Vitor. Vou cobrar aqui. Vitor, o cara jogou uma termita do vídeo, viado. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. O cara jogou uma termita do vídeo. Vitor, cadê a caixa? Eu comprei, mas morri. Você morreu com a caixa? Morri, não tem que jogar não, Zan. Deve tá aí a caixa no cadáver dele, que mataram o cara. Você já pegou, véi. Não, pera aí. Você não jogou a caixa? Joguei não, caralho! Meu Deus, você perdeu a porra de uma caixa. É uma zela, é? Olha ele pelo lado bom, voltei. Tem uma caixa no meio da rua, Zan. Foi de graça. É, deve ser. Ela é foda, viado. Ah, eita porra. Filhada puta, não morre não, ué. Fracasso pro colega de esquadrão. Vai voltar pra base. Já era pro colega de esquadrão. Eu vou bala pra carai, velho. Não voltará mais. Me dá a cara do cara. Ele abaixa atirando. Olha lá. Na minha... Na cintura! Na cintura! Eu morro! Nunca vou entender esse jogo. Pitor, vai pegar a caixa, é? Eu já tô nela, Binho. Agora os caras tão pra chegar por aqui. Acabou. O cara tá aí, né? O Jenkins aí. Olha o microfone do Jenkins vazando pra porra. Nele, nele, nele. Nele, nele. Pra nós, hein. Compre a nós ali. Acabou. Quase parência pra nós aí. Vitor, compra a nós, Vitor. Cadê o dinheiro, porra? O que você tem em dinheiro é 3 mil. Mas eu não... Virou 3 mil? Vai muitos anos. Eu não sabia, Zanman. Joga essa porra, não. A loja não tá atrás de você, porque você tá aí nessa. Vai muitos anos, não, velho. Pelo amor de Deus, Vitor. Você não vai chegar a tempo nessa loja, não. Tinha uma loja do seu lado. Eu não vi, não. Marcaram essa, filho da puta! Mas vai pra essa aí. Não consegue ver nada, Vitor. Você não sabe o preço dos caras. Você não sabe onde é as lojas. Você não sabe olhar o mapa. Ô, Zanfá. Zanfá. Ô, Zanfá, velho. 3 mil tá estreito. Aí, quer meter essa? Sul, senegalês. Aonde? Nossa, esse é o lugar mais ruim pra gente comprar mesmo, Zanfá. O fove mental dele é baixo, Zanfá. Olha aí, devagarzinho, devagarzinho. Você é uma facada, filho de uma cachorra. Devagarzinho, só entra por um lugar aqui. Sabinho, só entra lá. É que não. O fove dele mental é baixo. Ó a caixa dourada ali, Zanfá. O cara chegando aí, ó. O cara chegando aí. Ele não viu não, ele não viu não. Ele tá chegando aí. A caixa larga. Morreu, né? É, meu. É, é, é uma... Morri, morri com o cara do facotinho. Facotinho, facotinho. Cabo, 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 cabo. É uma condição de play muito lastimável. Cara, eu lhe salvei, cara. Não. Eu lhe salvei, eu lhe comprei. Você não me salvou. Você me deixa burro. Fica na mão do Deus, né, velho. Eu tenho experimento só, mano. Isso aqui... Você tem 3 mil, você vota 1. Isso aqui é acabado, velho. Você vota 1, vota o pato, come o pato. Vai, joga o seu videogame. Rapaz, velho. Isso aqui não é salvar. Isso aqui é tipo na CFID 2, professor, velho. Você sabe que... Você sabe que você vai passar a vida inteira passando dificuldade. Mas vai ter educação, pelo menos isso. Caralho, viado. Tá bobando que o bicho botou arrasando aí, velho. Essa educação de entrar e sair, eu não quero não, viu, Vitor. Pode ficar pra você essa educação. Coíro. Caralho, viado. Eu acho que não tem não, mas... Eu acho que deve ter uns 5 aí, hein, tocado. É. Quem tinha mais? Já vi. Ninguém, ninguém. Foda. Eu tinha 700 contos. É, mas não. É melhor deixar o Vitor vivo mesmo. É melhor. Quem falou, eu comprei o que vai gritar mais. É, porra. Mas ele tem que ficar vivo, Zan, porque ele fica calado. Desmarca ali, Zan, pra passar relógio. Por que? O governo acabou. Uh, uh! E foi pra uma pessoa com pulsada de boas de Federal. É. Ah, o Zan, só tá indo de Adélia agora. Não sei por que peste. Uhum. Que é Adélia. Vacilou, vai ser Adelia. Ô, Zan, vamos procurar dinheiro aqui, pô. Aqui, ó. Comprei, comprei, comprei. Já dá pra comprar. Dá pra comprar a unha. Já comprou dois. Comprou dois aí. Se ganha dólar, já comprou dois. Faz promoção, time da gente. Ó, vou largar o dinheiro aqui. Aqui. Só comprar. Ó, ladrão tentando vir, ó. Eles vão vir, hein. Eles vão vir, viu? Aqui vai vir. Caiu pro post aí, não, Zan. 50 reais, Zan. Vou, vou, vai pro post. 50 reais. Tem um loadout aqui em cima, ó. Loadout aqui em cima. 50 reais, Fábio! Aqui, 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 aqui. Esse cara não me chamou, não, véi. Como não? Morri. Sai de aí, sai de aí. Onde é que tá esse loadout, Zan. Ei. Tá fudido o Zan. O Zan tá doido. O Zan tá trocando tiro, véi. A gente dá o Zan ali, ó. Tá vindo, ele tá vindo. Tá me interrogando. Mata ele, interrogueira. Interrogueira. Mata o cara. Meu Deus. Aí, cuidado com a gente. Zan, infelizmente, eu tava de pistola e cheguei, né? É, Zan. Parra, tem dinheiro. Fa Bo! Tem dinheiro, tem dinheiro. Tem dinheiro, tem dinheiro. Dinheiro tá aí, dinheiro tá aí, dinheiro tá aí. Nossa Senhora. Que foi isso, hein? Não, não, não. Fala pra caralho. Cai daí, tira pra caralho. Vai, 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 vai. Corre! Corre! Menino do céu, o que é isso, véi? Corre! Corre! Corre, corre, corre. Corre! É o patrón del mal! Patô, patô, patô! Mesmo os caras de antes, véi. Patô, patô, patô! O cara tá de pistola atirando um papo, véi. Não, esse aí veio agora, mas quem é outro lá? É o time Uruguai, vó. O cara tá com muita vontade de matar mesmo. É o patrón que matou o vídeo primeiro. Tava vendo o teu chifre, Bill. Tem que mergulhar mais fundo. Olha pra trás, patô, atira nos caras vindo, nem doido. Vou atirar com o que, safa? Do outro lado aqui. Peraí, peraí. Eu vou matar ele. Caralho, olha o cara. Dentro daqui daqui, ó. Cara racista ali no chat. Realmente, Bill. Boa em nada. Eita, meu jogo crachou, véi. 100 minutos que eu ando bem c******, véi. Aí, machuca mesmo. Peraí, deixa eu ver se consigo fazer uma partida, pô. Como é que o cara tira o chat do jogo? O cara vê ninguém conversando comigo, não. Coloca a câmera naquela posição ali. Não, eu quero saber como é que tem. Tem que ter alguma parte pra desabilitar. Tem. Acho que tem, tem. Tem lá em jogabilidade, mas não lembro exatamente de onde é, não. Vai caçando ali. Ô, Fábio, você viu que tem uma caixa na esquerda aí dentro da casa. Não é fácil, né? Não, vi não, round. Aí, aí, aí. Estou ouvindo agora. E aí tem dinheiro pra caralho nas prateleiras aí também, ó. Essa... Três me dá pra pegar um? Dá. Pega o dinheiro, Fábio. Dá o dinheiro que tá aí. Cê não quer... Fábio! Só tens aqui? Só tens aqui? Valendo sub, valendo sub. Valendo sub. Os caras... Vai logo, diga aí pra onde é. Vira pra direita aí. Tem aqui? Não, não. Atrai. Onde é? Aí, direita. Aí. Ó, tem zero. Não, é opacidade. Não muda muita coisa, não. Ah, entendi. Opacidade, foda-se, pô. Que elegibilidade. Tamo na LG, né? Isso aí é no teatro, né? Eu não sei onde é que muda, não. Ela vai ter seu trabalho, tá ligado? É o texto, animal. A loja aí pertinho aí, a base... Não tem quadril, né? Já tô vendo. 720 pilha, né? É, ó. Mas dá pra você comprar os dois de uma vez, velho. Eu tô vendo tira aí, ó. Tira. Tira. Tudo lá em cima nas cave. Aí, ó. Depois dessa casa o cara tá... Tem bomba aí, ó. Vai, vai, vai! Corre, compra! Corre, compra! Pronto. Fechado. Agora, troca, tira questão nessa casa aí, ó. Que maluco! Ô, Fabio! Corri pro resto do ponto errado. Sai daí! Cala a boca! Oi, Vitor. É pai pra onde? Ali, ó. Ali, ó. Vamo, vamo. Vamo sim, vamo sim. Vem, 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 vem. Olha lá, ele lá, ó. Olha lá, ele lá, ó. Ali, ó. No telhado, ó. De maluco. No telhado aí, ó. Pela direita, pela direita. Tá olhando, tá olhando pra você. Vou cair nele, hein. Preciso de ajuda. Vem, amigo. Tô chegando. É não, tá caindo com você também! Como é que dá porrada, né? Aproveite. Véi, ajuda aqui, véi! Pera aí! Nossa, tem outro cara doido aí. Meu Deus do céu. Passando quagra. Tem um tiro na cara, véi. Do nada. Tá estressado aí, viado. O cara é bom, ó. A pistola é meio ruimzinha de tiro. Só faço. Tem que comprar o Vito de novo. Tem que comprar o Vito de novo, véi. Poxa. Me dá dinheiro aí. Pera aí, eu compro, eu compro, eu compro. Eu vou achar a sua equipe. Pera aí. Ela tá fazendo foto nu a mim. Cadê ele? Cadê ele? Ah, mas não foi. O Vito, o Vito. Não tinha como comprar ele, véi. A gente vai acertar as contas. Por quê? Não sei, hein. Onde é que você tava, Vito? Eu tava sendo entrevistado, pô. Ah, mas... Você já tava vindo ainda, véi. Não, não. O Vito fila da puta. É que você não dá conta de fazer uma pra Deus ver, Vito? Zanfa, setembro amarelo, Zanfa. Pelo amor de Deus. Setembro amarelo, eu tô perdendo. Sabe? A vontade é outra. Caralho.